Olá, o Nação de hoje traz mais um episódio da série Racismo em Português, produzido pela Agência Pública Portuguesa, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. No programa de hoje, vamos ver que 40 anos após a independência de Moçambique, o país ainda carrega marcas como uma grande desigualdade econômica e racial. Confira. É um assunto que tem sido camuflado, mas no dia a dia a gente vive, a gente nota. Eu não posso ter acesso a uma boa escola, uma boa educação, porque eu não tenho dinheiro. E eu não tenho dinheiro porque sou negro, porque eu não tenho acesso àqueles lugares que dão mais dinheiro. Há uma hipocrisia tal e que ninguém quer falar sobre isso. O meu tio tem uma frase que é muito emblemática. Diz que os que limpavam Lourenço Marques nunca viam quem sujava e vice-versa. O carro da Câmara Municipal ia às duas da manhã aos subúrbios, buscar os negros. Vinham para aqui, limpar a cidade e antes que os donos acordassem, voltam para os subúrbios. Isso é que era o racismo. É isso. A questão racial em Moçambique tem sido um pouco tabu. Fala-se pouco dela e quando ela emerge, ela é imediatamente abafada. Como se fosse algo politicamente incorreto. Isso explica-se também porque eu penso que o colonialismo português foi um pouco pudico, um pouco puritano, no sentido de se considerar um colonialismo não racista. Mas eu penso que o colonialismo português foi estruturalmente racista, sobretudo em Moçambique. Estamos aqui sentados neste restaurante. Estamos aqui num chamado continental, que era o X-Libras, que era o secal de um lado e o continental do outro. E rivalizávamos os dois cafés, onde até frequentavam muitos intelectuais. Mas contava-se pelos dedos. Indivíduos não brancos. Contava-se pelos dedos aqui e frequentavam. Não só por questão económica. Não, porque havia uma maneira quase que reservada o direito à admissão. Quer dizer, espera aí que vocês daqui não têm acesso. No entanto, os outros brancos, seja de origem que fossem, eles não tinham problema nenhum. Eu gostava de andar no banco de trás do autocarro, porque achava que tinha mais piada, porque era assim um banco muito grande. E a minha mãe sempre me repreendia, porque o banco de trás era reservado para os negros e não para os brancos. E, portanto, o autocarro era, na sua maioria, ocupado só por brancos. Ora, por que será que num país com tantos negros, o transporte público quase só tinha brancos? Não havia uma lei de racismo, mas na prática fazia-se a mesma coisa que na África do Sul. Aqui havia cinemas para brancos que davam uns filmes decentes. E um cinema para negros que davam coboiadas e tarzan do assimilado. Em princípio, podia ir ao cinema onde frequentavam os brancos, mas quando chegasse lá tinha que exibir o documento da assimilação. Isso, portanto, continua a ser algo de humilhante, não é? Você merece estar sentado ao lado dos brancos. Você tem que mostrar que você já assimilou os valores deles. Há uma diferença entre o perfil do colono que vai para Angola, por exemplo, e o perfil do colono que vem para Moçambique. No caso da Angola, iam portugueses de baixa condição. E que, quando chegaram a Angola, praticamente se misturaram. Quem vinha para Moçambique era o funcionário público. E o funcionário público, imediatamente, montava mecanismos que o separavam da população. No sentido que havia uma atitude mais elitista. Se formos a ver estudos sobre a cidade colonial, 97% da população que ocupava a cidade colonial em Moçambique era branca. Então havia uma fronteira de asfalto que, no fundo, era uma fronteira racial. E, obviamente, o trânsito com aquilo que era a grande maioria negra, meçambicana, africana, neste caso, não era um trânsito, digamos, harmonioso. Portanto, era sempre no sentido de que, de facto, os outros eram inferiores, em todos os aspectos. A literatura colonial mostra claramente isso. E que havia, de facto, uma superioridade agora. Recordo-me com muita amargura de algo que aconteceu na escola comercial. Eu era uma das melhores estudantes da turma. E, num desses dias, fizemos um teste. E eu tive a melhor nota. A professora ficou furiosa no meio da turma, que era, de maioria, branca. E disse, seus brancos, o que é que vocês pensam? Até uma preta, que vem do fim do mundo, foi capaz de ser a melhor. Rasgou o meu teste e anulou, porque eu tive a melhor nota. Fez-se um novo teste, para eu ter a nota mais baixa. E, quando lhes entrega os testes, eu tinha mesmo a nota mais baixa. E disse, viram? Assim é que é. O branco nasceu para ser superior. E o lugar do negro é mesmo o chão. Aconteceu mesmo. Eu fui para casa chorando. Expliquei ao meu pai o que tinha acontecido. Ele só me disse, filha, dê graças a Deus pelo facto de, hoje, poderes frequentar uma escola. Porque se eu te contasse o que passaram os nossos antepassados. E, então, veio-me, assim, uma revolta profunda. É preciso não esquecer que, neste país, ou nesta província ultramarina, se um empregado doméstico negro partia dois copos, a senhora levava o empregado no dia seguinte à administração e o empregado doméstico ia apanhar umas seis palmatuadas para que não partisse os copos na próxima vez. Eu não ouvi falar. Eu estive na administração e vi esses empregados a serem batidos e voltarem para casa como se nada tivesse acontecido. Junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama suminamente a independência total e completa. A luta continua contra o que? Contra o tribalismo. A luta continua para que sejamos todos homens iguais. A seguir à independência de Moçambique, houve um discurso fortemente anti-racismo, bastante forte, anti-racismo. que dizia que devemos matar a tribo para fazer a nação nascer. Ora, matar a tribo e fazer a nação nascer era realmente não haver distinção de raças, de coros, muito menos de tribos. Isto é mesmo entre os moçambicanos negros, não haver distinção. Para não falar já entre eles e os moçambicanos de outras raças. Porque naquela altura, para quem lê os discursos do presidente Samora Machal, era até um crime você pensar no racismo, pensar sozinho, na sua casa, no seu espaço privado. Era um crime. De tal forma que a coisa foi dura, imposta. Tudo na perspectiva de garantir a coesão sociopolítica na bandeira da unidade. Isso foi feito quer na dimensão étnica, porque era o principal problema, mas foi feito também na dimensão regional, tribalista e na dimensão racial. O primeiro governo da independência aqui era mais constituído por gente da elite branca. E isso foi mal visto por alguns moçambicanos e até por alguns líderes africanos, que perguntaram ao presidente Machal, afinal, você lutou para colocar os brancos no poder? E Machal disse que não, o meu problema não é com os brancos. Estes são moçambicanos e estão aqui. Mas então você lutou para manter o português? Não, se eu colocar outra língua aqui em Moçambique, como é que nós vamos viver num país que temos mais de 50 línguas nacionais, 50 ou 70 grupos étnicos, dependendo da estatística que cada um faz? Então era preciso aproveitar essas valências e criar a coesão e sobrevivência do Estado. Mas assim que morreu o Samuel Machal, de forma imediata, houve um explodir de que vamos mudar a situação, sem que se dissesse isso. Durante muito tempo havia uma minoria de pessoas de raça não africana, que estavam muito associadas ao poder do presidente Samuel Machal. Com a sua morte muda-se o cenário. E houve, de facto, muito discurso de tentar qualificar o outro. Já havia pessoas que tinham um adjetivo de moçambiqueses, como oposto a moçambicanos. Os moçambiqueses seriam os não negros. E era um discurso muito presente nas classes médias altas. Em questões políticas, prefiro associar-me a black, exatamente por ser uma categoria que normalmente está, de alguma forma, marginalizada, etc. Dizer, ok, sou negra. Assumi-me assim, particularmente nos últimos anos fora. Os meus pais, os dois, são moçambicanos. Só que a minha mãe é de origem portuguesa. Ela nasceu em Portugal, mas ela assumiu e adquiriu a nacionalidade moçambicana e renunciou à portuguesa mesmo. O meu pai, por se casar com uma pessoa branca, a minha mãe, por se casar com uma pessoa negra, quer dizer, falam muito disso, do preconceito que sofreram por isso. E um preconceito no trabalho, de repente, por exemplo, porque o meu pai é casado com uma mulher branca, também já, menos moçambicano, não é moçambicano de gema, por exemplo. Foi muito importante para, se eu posso dizer assim, desracializar o conceito de nacionalidade. Porque, quer dizer, questionavam a moçambicanidade dela ou ela ser moçambicana por causa da cor. Então foi muito importante para eu crescer com um sentido de pluralidade. Todos aqui podemos ser moçambicanos, todos podemos ser africanos, brancos, negros, indianos, quais forem as nossas origens. O meu período de estudar fora mudou muito a forma como eu me olho racialmente e como olho as pessoas. Mas já ao voltar, sinto que a história é mulata. E já há essa distinção. E de já me questionarem, inclusive questionarem já a minha... Tu não és uma moçambicana autêntica, por exemplo, que eram coisas que eu, alguns anos atrás, não sentia. E hoje sinto mais. Não é que eu não sentisse as diferenças, mas não sentia que elas estivessem como estão hoje. Acho que estão muito mais fortes. As relações interraciais em Moçambique são, de alguma forma, estigmatizadas. Ou seja, de que negros casam com brancos para ter acesso a recursos. E para nós que somos negros. Quando estamos, às vezes, com os nossos parceiros, tanto homens como mulheres. Isto é mais notório. É que as pessoas olham de uma certa... De uma certa... De uma forma estereotipada esse tipo de relações. E dando um exemplo bem claro, por exemplo, quando vamos almoçar. Num sítio, sabe, os casais sempre vão... Partiam contas, né? Partiam contas, ou às vezes um suporta o outro, não sei o quê. Estamos no restaurante, acabamos de almoçar, depois de almoçar. A conta vem e a conta vai diretamente saiu. A pessoa assume que quem tem mais recursos, ou quem paga a conta, é o branco. E é feito por negros, como eu. De que automaticamente, né, de forma como foram socializados, o branco paga as contas, não é? Podemos entrar, mas numa loja, vai ver que, em primeiro lugar, vão atender a si. Ou mesmo que eu entre antes de si. Mas se vier imediatamente atrás de mim. Porque qual é a associação que fazem? Aquela não tem dinheiro. É essa a associação que fazem. Aquela, porque tem aquela pigmentação, não tem dinheiro. É muito difícil eu entrar, aqui em Moçambique, numa loja de brancos. Porque eu sinto isso, que eu não sou bem-vinda. De jeito, quer dizer, eu entro lá, olham para mim, não me dizem nada. Porque, quer dizer, porque, olha-me como alguém quer, ou porque eu vou pedir esmola, ou porque não tem dinheiro para comprar. Muitas das vezes, eu sempre fico no window shopping, como se costuma dizer, né? Fico olhando fora, ver, ah, o que é que é isto? Quer dizer, já baixa em outras situações. E não deixo só para comprar uma coisa, passar por uma, não é só. No meu próprio país, isso não aceito. Pera. Continue assistindo ao episódio da série Racismo em Português, gravado em Moçambique. Eu tenho um poema muito bonito do Aldino Bianco, que eu gosto, que é a questão da descolonização. Nós descolonizamos o Land Rover. É o título do poema, porque o Land Rover era um carro do colono. Todo mundo via e ficava assustado. A mesma palavra usa-se para a língua portuguesa, que, olha, nós descolonizamos, nós herdamos. A língua é nossa também, já não é do opressor. Mas esta mensagem não foi espalhada de uma forma objetiva. Olha, a língua portuguesa é nossa. A língua também era uma forma de oprimir. O português não ensinou-nos a todos a língua portuguesa. A língua portuguesa era para um grupo. E os outros eram os isolados. Eu próprio venho de uma família em que quando falasse xangana, que é a minha língua tradicional, eu não falo a língua de cão, porque a língua de gente é a língua portuguesa. Eu vivi isso, eu tenho 24 anos e eu vivi isso. Então imaginemos os outros que têm 30, 35, etc. Então viveram isso. Porque nos impediam de falar a nossa língua para sermos gente. Os nossos pais queriam que fôssemos gente. Que fôssemos gente, nos formássemos, que escrevéssemos bem, que falássemos bem, que frequentássemos os melhores lugares da cidade com gente branca. Eu não posso ter acesso a uma boa escola, a uma boa educação, porque eu não tenho dinheiro. E eu não tenho dinheiro porque eu sou negro. Porque eu não tenho acesso àqueles lugares que dão mais dinheiro. E eu sinto, na forma como nós vivemos, que há uma espécie de apartheid. Se eu ver um mapa da cidade de Maputo, onde é que os negros moram? Nos bairros degradados, nos bairros periféricos. Vão dizer cá porque é a maioria. Sim, é a maioria, mas quem é o branco que mora num bairro degradado aqui em Maputo? Não vai encontrar nenhum. O surgimento de uma nova economia trouxe novas oportunidades. E quem pegou essas oportunidades foram exatamente as pessoas que estavam mais bem preparadas, em termos de escolaridade. E a mão-dobra mais qualificada era a mão-dobra que tinha sido favorecida pelo sistema colonial. Começou-se a acentuar a questão, né, que é raça e classe. E juntou-se a questão da raça e classe. Pelo menos no círculo urbano, há uma sensação de que nenhum branco pensa mais do que eu. Nenhum branco sabe mais do que eu. Nenhum branco pode ocupar mais espaços do que eu. A elite negra nos espaços urbanos estão nos mesmos locais onde estão os brancos. O dinheiro liberta algumas pessoas, né, e enquanto algumas pessoas se sentirem que eu posso estar no mesmo espaço que está o branco, mas sinto-me livre. Então as pessoas hoje estão intelectualmente e de certa forma também economicamente a evoluir de modo a ganhar essa liberdade, né, prestar-nos espaços à vontade e não aceitar a dominação, a superioridade. Estaria a ser hipócrita se a dizer-se que não há, há uma diferença. Eu lembro-me que estava na cidade da Beira, foi necessário, algumas vezes, por força do nosso trabalho, organizar alguns eventos culturais. E para isso houve a necessidade de solicitar patrocínios. E a gente vai nas empresas e tal, com cartas e tudo muito bem formalizado, olha, temos isto, temos aquilo, precisamos deste apoio, daquele apoio. Um mês depois, ou menos, aparece uma outra empresa para organizar mais ou menos a mesmíssima coisa, só que quem está à frente desta organização é um branco. O patrocínio é absolutamente diferente. Onde foste conseguir cinco, se for lá um branco, consegue dez vezes mais. Por quê? Não sei. Se calhar o negro é visto como uma pessoa que vai para ali pedir patrocínio para matar a fome dele, pessoalmente, como indivíduo. Mas o outro, de raça branca, quando vai para lá, vai lá porque quer fazer a coisa acontecer. O objetivo da Umburi é promover e enaltecer a cultura africana no geral. Acho que na moda, no nosso dia a dia, na forma como nós falamos, temos sempre referências muito ocidentais. Aquilo que é bonito, aquilo que é o belo, aquilo que é a arte. E nós também tentamos resgatar um pouco aquilo que, para nós, é moçambicano e também nós temos que encarar aquilo como bonito. Usar o nosso dia a dia, por exemplo, tento por semana usar um turbante duas, três vezes por semana. Eu diria que há alguma tensão. Não é uma tensão gritante, mas acho que há muitas microagressões na forma como nós lidamos com raça aqui em Moçambique. Tenho um exemplo engraçado. Uma amiga conheceu um rapaz, não sei o que, estava a conversar, tipo, sábado à noite, na noite, e ele é branco. Então, ela estava no flirt e ela perguntou, já alguma vez estiveste com uma moça negra? Ele, ah, sim, já estive com várias, mas nunca estive com uma africana. E ela disse, tipo, não, aí, tipo, eu fiquei já naquela, mas o que é que ele quer dizer com isso? Será que ele acha que eu sou, tipo, um fruto exótico? Nunca estive com uma africana, tipo, é suposto ser um elogio e ela não encarou aquilo bem. Chamou-lhe a atenção. E ele, não, não é porque as africanas são mais quentes, as africanas são isto e são aquilo. Isso, para mim, é uma microagressão. Ele está a partir do princípio que nós somos mais animalescas, ou quase que não entendo o que é que vai na cabeça dele, mas entendo que não é algo positivo. Vou dizer assim. Nem todos os portugueses brancos são patrões, mas no caso deles terem um patrão negro, de certeza que o patrão negro se sente muito bem, e deve dizer com orgulho, eu tenho brancos que trabalham para mim. Isso é uma microagressão. O meu trabalho vale menos porque eu sou negra, porque se tivesse aqui alguém a trabalhar, se eu fosse um branco a fazer o mesmo trabalho, o patrão ficaria muito orgulhoso de terem empregados brancos. Apesar da independência em si, mas mesmo hoje, grande parte do patronato e dos estabelecimentos que existem, a emergência de um empresário ou de um investidor moçambicano é bastante recente. A imagem de um patronato que carregamos no nosso subconsciente é, infelizmente, refletida numa pessoa de raça branca. E no lado dos portugueses, ainda a mesma coisa acontece. Não conseguem perceber que pode haver um moçambicano capaz de gerir uma loja. Eu acho que é sentido de maneira diferente porque as expectativas são diferentes. As expectativas de tratamento da minha mãe em relação a um português vão ser relativamente menores porque ela já tem aquela ideia do que é o sofrimento, do que é aquela discriminação forte que existia na altura de não poderes sentar numa mesa de um restaurante, não poderes entrar naquela loja, não poderes. Mas nós, da nova geração, as nossas expectativas são muito maiores. Então só o fato de talvez o senhor não venha me atender porque de fato está ocupado, foram os primeiros a chegar, na minha cabeça eu já produzo o que não, é racismo. Só pode ser racismo porque a minha expectativa, o meu contexto é diferente. A geração que viveu o período colonial e o pós-independência, indactamente pós-independência, eu acho que a noção do racismo deles, a experiência, não é uma noção, é a experiência do racismo deles, é muito mais forte e é um racismo que é preto e branco. É um racismo visível, um racismo evidente. Mas não vamos dizer que não existe, eu acho que existe. Não naquela dimensão, não naqueles moldes tão evidentes, mas ainda sentado, como eu digo, são microagressões que nós identificamos. São poucos casos que a pessoa diz mesmo, ah, eu não gosto de preto, eu não gosto disso, não gosto daquele. São poucos casos, mas ainda sentimos que há uma diferença de tratamento, sim. Há muita gente que pensa que estamos no paraíso. É preciso de vez em quando mostrar factos, porque falar do racismo é tabu, a gente fica com receio de falar sobre os assuntos. Mas é preciso falar, é preciso apontar para corrigir, para que o futuro não seja novamente assombrado por esses fantasmas de raça que não têm razão de ser. Penso que faltou uma coisa que aconteceu na África do Sul, que foi uma espécie de comitê de reconciliação. Esta questão tinha que ser discutida, deve ser falada, livremente falada. O problema é que quando se toca nesta questão racial, imediatamente surgem mecanismos sublimatórios, mecanismos de negação desta situação. Porque é uma situação incómoda. Mas acaba por ser algo absolutamente traiçoeiro, no sentido de que foi esse discurso que o colonialismo usou. Nós não somos racistas. Nós temos um bom colonialismo. E nós herdamos isto. O Nação de hoje vai ficando por aqui. Não perca, na próxima semana, o episódio da série Racismo em Português, gravado em Cabo Verde. Até lá! Música 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 Música